Senhor, mais uma vez estou aqui Sei que sou um falho, pecador Mas hoje me humilho aos seus pés Quero ser um vaso de valor Já posso ver o anjo do Senhor Operando aqui agora em nosso meio Começa agora a abrir seu coração Pra que ele possa te usar Vaso quebrado Hoje o oleiro está trabalhando Vaso quebrado Hoje o oleiro está trabalhando Vai mudar a sua vida Vai mudar a sua história De fazer um vaso novo Vaso quebrado Hoje o oleiro está trabalhando Vaso quebrado Hoje o oleiro está trabalhando Vai mudar a sua vida Vai mudar a sua história De fazer um vaso novo Já posso ver o anjo do Senhor Operando aqui agora em nosso meio Começa agora em nosso meio Começa agora a abrir seu coração Começa agora a abrir seu coração Pra que ele possa te usar Vaso quebrado Vaso quebrado Vaso quebrado Hoje o oleiro está trabalhando Vaso quebrado Vaso quebrado Vaso quebrado Vaso quebrado Hoje o oleiro está trabalhando Vaso quebrado Vaso quebrado Hoje o oleiro está trabalhando Vasco quebrado Hoje o oleiro está trabalhando Vai mudar a sua vida Vai mudar a sua história Te fazer um vaso novo Vai mudar a sua vida Vai mudar a sua história Te fazer um vaso novo